Agora eu vou explicar como gravar automações. Bom, existem algumas maneiras de fazer automações, de você já gravar uma automação. Que a automação seria, primeiramente, você automatizar um parâmetro, seria um knob, para movimentar-se de acordo com o jeito que você preferir. Aqui nesse caso, como eu fiz a borrachinha aqui, eu vou querer automatizar a frequência do filtro, criando esse movimento aqui. Beleza. Bom, de primeira maneira que eu posso criar isso, seria criando pontos aqui, né? E fazendo as minhas automações de modo manual, né? Vamos dizer, ó. Eu vou criando certos pontos aqui. Beleza. Posso criar diversos infinitos padrões. Tem uma outra forma também, que seria, você aplicar aqui, Draw Mode. E assim você vai, aqui como a gente está com o grid ligado, ele vai criar, certas escadinhas, né? Dá um efeito bem interessante isso. Esse efeito eu acho que é mais interessante quando você está criando um lead. Também ele já dá um efeito bem quadriculado, né? Não sei se aqui vocês vão conseguir sentir tanta diferença. Bom, as opções são infinitas, né? Outra maneira de você gravar, que eu acho bem interessante, é a gravação em tempo real, né? Que você gravaria em tempo real aqui do... É... No tempo do playback, né? Quando você clica aqui em Record e dá o Play, você já vai mexendo o parâmetro e grava em tempo real, né? Então, para fazer isso, eu só seleciono aqui um ponto de partida, né? Que seria, aqui ó, esse aqui, essa marca laranja, né? Essa seta laranja aqui seria a marca do playback, que é onde vai começar o playback. Aqui, geralmente para isso, para deixar mais fácil, eu clico aqui com o direito e desseleciono, né? Eu não seleciono essa função, porque essa função aqui, quando eu der o... Eu já apertar o botão aqui, ele já vai dar o playback, ele já vai começar a gravar. E, na verdade, eu não gostei muito dessa função, assim, quando veio o Ableton 9. Então, eu já desabilitei ela aqui. Aqui, ó, eu já preparo ele para gravar e daí eu posso dar o REC já... Ou eu posso clicar aqui, ou eu posso dar a minha barra de espaço, né? Que aqui eu já vou estar com o botão aqui já preparado, já... No mouse aqui, né? Para fazer a automação. Então, só clicar aqui e dar um... E dar um Play agora e gravar em tempo real. Opa! Isso já é um bom aviso, já que eu já comecei fazendo algo errado aqui. Vou dar um Command Z aqui. Para você gravar essa automação aqui, sempre é interessante você... A gente vai precisar, né? Desselecionar essa função aqui, pois senão ele vai gravar um novo MIDI. E aqui, na verdade, eu já estou com as notas MIDI escritas. Então, eu não vou querer gravar um novo MIDI em cima, né? A não ser que você queira gravar uma nota MIDI e fazer a automação ao mesmo tempo. Então, você vai precisar habilitar essa função. Se você já estiver com as notas MIDI escritas e só quiser gravar a automação em cima, você desseleciona essa função. E aí, repete o processo que eu acabei de falar aqui. Então, aqui, ele já gravou o que eu acabei de fazer aqui, né? Em tempo real. Uma dica é... Assim... Se eu estou fazendo automação aqui e, por acaso, eu mexer no parâmetro, você pode ver que ele muda de cor aqui, né? E isso, ele vai desabilitar a automação desse parâmetro. Pode ver que ele não cria mais, né? Ele já não dá o movimento. Isso aqui não significa que você perdeu a automação. Você só vai precisar habilitar ela de novo, clicando aqui nessa função aqui, ó. Clicando nessa função, ela já vai voltar a cor original aqui dela. E você vai... Outra coisa bem importante é que, para você gravar essa automação, você precisa... Para você gravar ela em tempo real, você vai precisar usar... Essa função aqui ativada. Sem essa função ativada, você não consegue gravar a automação em tempo real. Isso aqui já é padrão do Ableton ativado, então... Mas se você, por acaso, um dia tiver com essa função desativada, você não consegue gravar automações em tempo real. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.